Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, sou sobreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração e um ensinamento acerca de uma maneira de pedir que agrada ao nosso Deus. E eu quero trazer um texto bíblico que é bem conhecido mas eu quero trazer uma nova visão para esse texto. O texto se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 7 a partir do versículo 7 que diz Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abris-se-vos-á, porque aquele que pede recebe e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Nós como seres humanos, você como pai, você como mãe, que tem o seu filho pequeno, que é dependente de você, todos nós somos dependentes de Deus. Então, aos olhos de Deus, não importa a sua idade, se você é uma criança, um adolescente, um jovem, um ancião, para Deus, você é como uma criança, ou seja, a sua dependência é totalmente do Criador. Em outras palavras, o pai que tem o seu filho pequeno, sabe que aquele filho é dependente dele. Então, ele sabe que esse filho precisa se alimentar pelo menos três vezes ao dia, fora os horários de lanche. Então, ele precisa pela manhã tomar café, ele precisa pela tarde almoçar, e ele precisa à noite jantar. E dentro desses intervalos, a criança ainda tem alguns períodos para lanchar. E o pai e a mãe conhecem e sabem essas necessidades, que o filho precisa se alimentar pelo menos três vezes ao dia. Ou seja, porque essa criança é dependente do pai, é dependente da mãe. Então, a dependência vem dos seus pais. Se os pais sabem a necessidade dos filhos, será que Deus não sabe as nossas necessidades? Será que é necessário o filho pedir para que o pai possa alimentá-lo? Não, claro que não. Mas, dentro desse conceito que eu quero trazer para você, que é uma forma diferente de pedir, que agrada a Deus, é baseado em alguns textos que nós vamos ler aqui, como por exemplo, quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 41, diz, E tendo dito isso, clamou com grande voz, Mas, Lázaro, vem para fora. Se nós formos para a carta de Paulo, segundo a Coríntios, no capítulo 9, os versículos 10 e 11 diz, Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para quem tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Nós vemos aqui, na passagem, que Jesus vai para ressuscitar a Lázaro, ele agradecendo. Lázaro estava morto, mas Jesus já estava agradecendo, porque ele tinha convicção que Deus sempre lhe ouvia, que Deus sabia das suas necessidades, que quando ele queria algo, ele não precisava pedir, ele só precisava agradecer. Então, nesses versículos que nós estamos vendo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9, 10 e 11, nós sabemos que Deus é quem dá semente ao semeador, é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades. Então, quando você precisar de algo, você não precisa ir até os pés do Senhor e dizer, Senhor, me dê, eu preciso, porque ele já sabe que você precisa. Então, a partir de hoje, quando você precisar de algo, que você for a, você não vai pedir, você vai agradecer, você vai sentir que aquilo que você precisa já é seu, o Senhor já te deu, ainda não chegou, mas já está vindo ao teu caminho. É como você comprar algo pela internet e você está aguardando aquele produto chegar. Às vezes a pessoa compra algo no Mercado Livre ou em outro site, através da internet, e ali, ela fica só esperando o dia para que aquele produto chegue à sua casa e esteja em suas mãos. Aquele produto, ela já pode considerar que é dela, ela já pode agradecer por aquele produto, porque ele já está vindo. Deus, ele já disse que vai te dar. Então, não precisa você ficar o tempo todo pedindo. Então, ao invés de pedir, passe a agradecer. Senhor, obrigado pela porta de emprego que o Senhor abriu para mim. Moisés, mas a porta ainda não foi aberta. Mas agradeça. Acredite que a porta já está aberta. Então, ao invés de você orar, Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, manda dinheiro para eu pagar as minhas dívidas. Diga assim, Senhor, eu já te agradeço, porque o Senhor já abriu a porta. O Senhor já enviou a sua provisão. O Senhor já cuidou da minha casa, da minha família. Senhor, eu já te agradeço pela salvação do meu filho. Senhor, eu já te agradeço pela salvação da minha filha, pela salvação do meu esposo, pela salvação da minha esposa. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor sempre supre as minhas necessidades. Então, essa é a forma de pedir que agrada a Deus. É você sentir que Deus já te deu e você agora só agradece. Experimente. Daqui para frente, faça esse tipo de oração. Ao invés de pedir, passe a agradecer e sinta que aquilo que você está precisando, o Senhor já entregou em suas mãos. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Guarde ela no seu coração. Mude a sua forma de orar. Ao invés de pedir, passe a agradecer. Se gostou desse vídeo, se é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e também o comentário por baixo desse vídeo. E, se realmente você gostou, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que essa palavra pode edificar a vida de muitas pessoas. Deus abençoe e até o próximo vídeo. I will call upon your name And keep my eyes above the waves My soul will rest in your embrace I am yours You are mine And keep my eyes above the waves And keep my eyes above the waves And keep my eyes above the waves Legenda Adriana Zanotto